É do lado Vamos ficar de pé? Bem animados? Presta atenção na letra deste hino Escute bem esse canto Não teremos temor Solta a voz, não há? Ao enfrentar o mal Ao passarmos por lutas Ao passarmos por lutas Deus é refúgio Contra o mal Não queremos falhar Frente a provação Mesmo que nos ataquem Mesmo que nos ataquem Ou que nos pesquem Temos quem? Temos Deus Então canta Fortes Corajosos Nós seremos Pois Deus conosco está Fortes Corajosos Nós seremos Se estivermos Se estivermos Sempre ao seu lado Mesmo na escuridão Deus nos toma pela mão É isso que esse hino vai falar agora Gostaria de ouvir somente as mulheres cantando Só as mulheres Mesmo na escuridão Mesmo na escuridão Nos toma pela mão Nos toma pela mão Nos toma pela mão Vamos juntos Quem irá derrotar-nos Se nós estivermos Com quem? Vamos Com o Senhor Com o Senhor Fortes Corajosos Corajosos Nós seremos Se estivermos Se estivermos Se estivermos Sempre ao seu lado Solta a voz Solta a voz Igreja Em meio A escuridão Não há o que temer Nos toma pela mão Ninguém Ninguém nos vencerá Ligados ao Senhor Vitória haverá Não há Não há Ninguém Capaz De separar-nos O seu Amor Está ao nosso lado Agora só a igreja bota Forte Isso Corajoso Oh! Nota 10 Nos seremos Pois estamos Todos juntos Fortes Corajosos Corajosos Nós seremos Se estivermos Se estivermos A cada instante Vem ser puro Sempre ao seu lado Amém? Amém! Amém! Esse é o nosso Deus Amém!